Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Você não quer que eu fique aqui com você? Sim, meu amor, a minha vida toda, mas não aqui. Enquanto não encontrarem a pessoa que realmente atentou contra o italiano, ele não vai poder... Ai, meu Deus! Mamãe, esse lugar é muito feio. Aliás, você já me viu? Já viu o Santavinho? E o pior de tudo é que, como sempre, ele não aceitou minha ajuda. Tente convencê-lo a ficar longe da Esmeralda. Você vai ajudá-lo, Mariano, mesmo que ele não queira. Não tem mais nada o que fazer aqui. Paulo, mas eu quero ficar aqui até a hora da visita acabar. Eu não quero ir embora. O Paulo está louco. Melhor, ele continua louco. Talvez a Gisele consiga alguma coisa em mais que você. Paulo? A Gisele? Mas me explica, o que a Gisele tem a ver com isso? Bom, ela adora o Paulo. Gisele, o que está fazendo aqui? Mas o que poderia estar fazendo aqui? Eu vim te ver. E disse que vai visitar o Paulo na cadeia. E eu pedi que ela alerte ele sobre essa maldita gata. E assim vai ser todos os dias de visita enquanto você estiver aqui. Afinal de contas, já disse que a Gisele quer bem ao seu irmão. E eu? Eu fui visitar o Carlos na cadeia. Você não sabe como dói saber que o Carlos está preso. Eu comecei a vê-la como uma filha minha. Uma filha? Sim. Por favor, mamãe, mesmo que você não queira aceitar, sua filha se chama Virginia. Ah, Virginia? Tão deprimido. Virginia, eu também ia visitar o meu marido quando ele estava na cadeia, mas... A Virginia esqueceu de nós quando foi morar com aqueles malditos pobres coitados. Bom, nem tanto. Um dia ele me disse que não queria que eu voltasse. Porque com certeza lembrou de nós. Para dar a nossa senha para que aqueles malditos criminosos pudessem nos assaltar. E isso me doeu, mãe. O Carlos também não quer que eu vá. Pode falar assim da sua própria filha. Olha, eu lamento, Mariana. Acho que é uma maneira de proteger a gente, mas... A gente não tem que escutar, porque... Mas ninguém mais sabia sobre o cofre e as joias. Chega, mamãe, chega. Eles não sabem a dor que nós sentimos por estarem lá. A Virginia, sua filha, nunca faria alguma coisa para nos prejudicar. Não? Não. Ai, Paulo. Eu estou com tanta saudade. Eu quero que o Paulo continue trancado na cadeia. Não, não. Um momento, Mariana. Isso aí, não. Agatha. Olá, olá, meu povo. Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no nosso canal Novelas e Cia. E, como sempre, nós vamos seguindo com a história do Paulo e da Esmeralda, né, minha gente? Agora, a história dele está um pouco complicada, justamente porque o Paulo está lá preso, né? E a Esmeralda resolveu fazer uma visita para ele. Esmeralda foi visitar Paulo. Virginia foi visitar o Centavinho. Durante a visita da Esmeralda com o Paulo, eles acabaram se entendendo, né? A princípio, estava ali, né, os dois se entendendo e tal. Só que, no meio dessa visita, chegou quem, gente? A Gisele, justamente. A Gisele que chegou aí no meio da novela para fazer algumas maldades, né? E ela vai ser uma grande aliada da Lorena para poder separar o Paulo e a Esmeralda. O Mariano também está tentando fazer de tudo para que o Paulo não saia da cadeia, justamente porque se o Paulo continuar na cadeia, ele tem mais chances de conseguir conquistar a Esmeralda. Então, ele vai tentar aí se unir um pouco com a Gisele, né? Ele até vai dizer para a Gisele que vai se sentir um pouco culpado com o que ele está pensando em fazer, né? Mas ele ama a Esmeralda e ele vai lutar pelo amor dela também. Agora, a Virginia resolveu ficar ali na casa do Silencioso. E quem está cuidando dela é a Perla, né? Isso vai acabar aumentando o ódio da Lorena contra a família ali do seu Silencioso, né? Isso vai ficar cada vez mais complicado essa história, minha gente. O Mariano vai conversar com a Lorena e vai garantir que o Paulo disse que ele não atirou no seu Domênico, né? Mas que para que isso, né? Para que ele consiga fazer uma defesa do irmão, ele precisava encontrar a pessoa que verdadeiramente tentou matar o Italiano. Só que até agora ninguém sabe quem é essa pessoa e nem onde estaria essa pessoa, né? Então, vamos aguardar os próximos capítulos para saber o que mais vai acontecer nessa história do Paulo e da Esmeralda, minha gente. Já vão curtindo os nossos vídeos, não deixem de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos, porque vocês já sabem, né? Quanto mais vocês curtem, mais vocês compartilham, mais o YouTube recomenda os nossos vídeos a vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo!